Jesus, eu vim aqui pedir perdão Preciso tanto, Senhor Preciso tanto de restauração Meu coração ferido e machucado Coloco em tuas mãos, ó meu Senhor Tua misericórdia, Senhor Tua misericórdia me alcançou Me restaurou Tua misericórdia me alcançou Me libertou É a misericórdia do Senhor nos alcançando neste dia Nesta sexta-feira, a Sexta da Misericórdia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Você que está chegando agora na programação da TV Evangelizar No programa Com a Palavra Que está indo ao ar, ao vivo, para todo o Brasil Mais de 80 canais 60 e tantos canais da TV aberta Várias cidades, grandes cidades Capitais do nosso Brasil Regiões metropolitanas, acompanhando ao vivo pela TV aberta Onde quer que você esteja Que Deus te abençoe Pessoal que acompanha também pela TV por assinatura TV a cabo Enfim, TV Canal fechado, como a gente costuma dizer Deus te abençoe, seja bem-vindo Você que nos acompanha também Pelo Facebook Você que está acompanhando a live, a transmissão do nosso programa Compartilhe aí o link da nossa live Deixe também lá o seu pedido de oração Eu já entrego agora como sacerdote Nas mãos de Deus A sua prece O seu pedido de oração Você que nos acompanha, enfim Por onde, por quais meios sejam Você que já baixou o aplicativo Mais de um milhão de downloads Do nosso aplicativo da TV Evangelizar Que Deus te abençoe Seja bem-vindo Seja bem-vinda Faça hoje a experiência da misericórdia Olha, esse refrão aí meninos Quero já cumprimentar então o Neil e o Carlos Cruz Esse refrão é para mexer com a gente, né? Tudo bem, minha gente? Tudo bem, Paulo Vamos enaltecer Deus abençoe Vamos enaltecer a misericórdia do Senhor? Vamos Vamos dizer que a sua misericórdia A tua misericórdia, Senhor Nos alcançou Canta lá Tua misericórdia Me alcançou Me alcança o coração daquele que se abre a misericórdia E a misericórdia do Senhor nos restaura Canta bonito aí Tua misericórdia Me alcançou Me libertou Obrigado a você que está nos acompanhando Deus te abençoe Deixe o seu pedido de oração E liga pra gente também 41-322-160-60 Daqui a pouco quero receber sua ligação aqui ao vivo também 41-322-160-78 E eu quero também cumprimentar e saudar a Ellen Que hoje estava lá daqui Mostrando, repercutindo Os nossos anjos da guarda lá no call center E você vai acompanhar também aí As redes sociais Especialmente o Facebook Onde o pessoal já está chegando aí Para participar do Qual a Palavra Isso mesmo Sua bênção, Padre Deus abençoe E com muita alegria Nós com a Palavra Está chegando até você Nessa sexta-feira da misericórdia E você sabe Queremos rezar junto com você Você pode também nos acompanhar Nas redes sociais Como o Padre falou Aproveita e entra aí no facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial E compartilha o link Para os seus amigos também Virem assistir o programa de hoje com a gente Deixa também sua intenção Seu pedido de oração E não esquece de colocar o nome da cidade Que você está acompanhando com a Palavra de hoje Vem participar também Através das redes sociais Deus seja louvado, Ellen Pelas redes sociais Por essa bênção que é A Palavra de Deus O Reino de Deus O Evangelho A Graça de Deus Chegando a tantos lugares Por meio das redes sociais Ellen vai acompanhar aqui Você que está chegando pelo facebook Deixe lá o seu pedido de oração Porque hoje minha gente Hoje o programa tem um tema Não é um tema pesado não Vamos entender O tema de hoje É a força destruidora do pecado Mas nós não vamos parar no pecado Como aliás Ninguém deve parar Ninguém deve parar no pecado Porque o pecado não tem a última palavra O pecado não dita A nossa condenação Nós não paramos no pecado A gente dá um passo adiante No sentido da misericórdia Então a cesta da misericórdia Falando sobre a força destruidora do pecado Nos fala de uma força salvadora muito maior Que é a misericórdia do Senhor Mas o pecado minha gente Ele entrou na nossa história É inegável É inegável Não foi Deus que quis o pecado Deus não pensou no pecado Deus não projetou o pecado O pecado não é uma coisa querida por Deus Mas ele é um acidente de percurso Na história da humanidade A gente diz muito facilmente As pessoas até falam para a gente Às vezes Padre olha Pecar é humano Errar é humano Você acha que pecar é humano? Que errar é humano? Pecar é desumano O pecado desumaniza o ser humano Tira o ser humano daquela sua vocação original De ser imagem e semelhança de Deus Então pecar não é humano É desumano Mas Deus não nos abandonou do pecado Deus nos salva E enviou o seu filho Jesus Salvação de Deus Para nos salvar O que é o pecado? O pecado é justamente É a carência É a falta contra o amor Numa palavra Pecar é ter defeito no amor Não se peca Por amar demais A gente peca por amar de menos A gente peca por não amar O pecado Gente, olha essa frase de Santo Agostinho Eu gostei demais dessa frase Diz assim, ó Pecado é amar a si mesmo Até chegar ao ponto De desprezar o próprio Deus Talvez o pecado seja O egocentrismo É a gente se colocar no lugar de Deus Aquela tentação que foi lá No paraíso Lá No jardim do Éden Quando Adão e Eva tiveram a tentação Ouviram a voz da serpente Que dizia Olha Deus sabe muito bem O dia que vocês comerem Dessa árvore Fruto dessa árvore Vocês vão se colocar no lugar de Deus Vocês vão ter o conhecimento Do bem e do mal Vocês vão estar No lugar de Deus E o ser humano tentado Assume Essa terrível Dor do pecado O pecado entrou na nossa história Isso é inegável A gente abre os nossos jornais A gente olha Para a nossa televisão Às vezes também Quantos canais por aí A gente Enfim Vê tanta programação E a gente vê tantos sinais do pecado Vê a presença do pecado no mundo Vê tanta dor Tanto sofrimento Mas Jesus é misericórdia O próprio evangelho Pega o capítulo 15 de São Lucas Para você ver Como a misericórdia de Deus Se estende sobre nós O próprio nome de Jesus A Eucaristia Jesus quando instituiu a Eucaristia Diz que estava instituindo Aquele sacramento Para a remissão dos pecados Derramamento do seu sangue Para a remissão dos pecados Então Vamos acolher neste dia Nesta sexta da misericórdia Toda misericórdia Todo amor Todo perdão do Senhor Nesse dia Da misericórdia Porque onde avoltou o pecado Onde o pecado foi grande A misericórdia de Deus Foi super abundante Onde o pecado Foi abundante A misericórdia É sempre super abundante Acolha neste dia Acolha nesta sexta da misericórdia O perdão E a misericórdia do Senhor O Ellen Nós temos Um vídeo Muito bacana Do site Aleteia É uma catequese Do Papa Francisco Falando sobre O pecado E sobre o perdão Sobre o pecado E hoje Sexta da misericórdia O quanto Jesus É misericordioso Com a gente Com nós Que somos pecadores E você acompanha agora Esse vídeo Do site Aleteia Quando cometo Um pecado grande Se eu Com toda honestidade Não quero me perdoar Por que Deus deveria? Mas Quando nos confessamos Acontece o extraordinário Descobrimos que precisamente Esse pecado Que nos mantinha afastados Do Senhor Torna-se o lugar Do encontro com Ele Ali Deus faz maravilhas É o nosso Papa Francisco Essas palavras Essas frases Que a gente acompanhou Uma catequese Do Papa Francisco Falando justamente Sobre O pecado Claro Mas sobretudo Sobre a misericórdia Sobre um Deus Que é misericordioso Que nos ama Que nos acolhe Que nos perdoa Olha gente Jesus já disse No Evangelho Quem dentre vós Estiver sem pecado Atire A primeira pedra Todos nós Somos pecadores E a gente vai acompanhar agora Algumas telas Uma tela do Padre Zezinho Falando justamente Dessas Dessa questão De sermos todos pecadores Você vai ver agora As frases do Padre Zezinho Comentando justamente Está aí Você está aí na sua tela Espelhado Olha só Quem diz Que não tem pecados Quem diz Que não tem pecados A espiar Ou não se conhece Ou acha que os outros Não conhecem Olha que frase forte Veja só Quem diz que não tem pecado A espiar Ou Essa pessoa não se conhece Ou acha que os outros Não o conhecem E é verdade Todos nós somos pecadores Olha outra frase Do Padre Zezinho Tudo tem consequência Sempre há um depois Para os crentes E para os ateus Olha gente Essa é uma coisa Muito verdadeira A gente diz muito facilmente Que Deus Deus castiga Será que Deus castiga? Eu não creio Num Deus castigador Eu creio Num Deus amor Deus não castiga Agora o pecado castiga O pecado traz a sua dor O pecado Todo pecado Traz a sua dor São Paulo diz Que o salário do pecado É a morte O pecado Seja qual for o pecado Seja qual for a escolha Que a gente fizer E que nos conduza ao pecado Vai trazer sofrimento O pecado só traz dor E sofrimento mesmo Na nossa vida Minha gente Não tem outro Salário do pecado Não tem outra paga dele Escolhemos Escolhemos o pecado E a gente sabe Que vai ter dor E sofrimento As consequências do pecado Como diz o Padre Zezinho São presentes Na nossa vida Mas hoje Você pode escolher A misericórdia Hoje você pode escolher O amor Hoje você pode escolher O perdão Do Senhor O Ellen me conta aí Como é que estão As nossas redes sociais O pessoal chegando Participando aí Do nosso programa Interagindo Deixando os pedidos de oração Como é que estão aí As participações Como é gostoso Receber esse carinho Não é? E assim que nós te convidamos Continue interagindo Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Você vai ver aí Na sua tela O nosso Facebook O nosso Facebook Que está transmitindo aqui Ao vivo O programa Com a Palavra Nesse momento Tem mais de 1.200 pessoas Assistindo E eu te convido A vir aqui Nesse botão Compartilhar Assim você vai Compartilhar aqui O link E mais pessoas Vão receber o sinal Do nosso programa Aproveita Deixa seu comentário Sua intenção Seu pedido de oração Conta pra gente Onde você está Nos acompanhando A Vanessa De Mirim Doce Santa Catarina Está participando com a gente Também Eliane De Londrina Aqui no Paraná A Regina De Cachoeiro Do Itapemirim Espírito Santo A Patrícia De Giparaná Rondônia São algumas das pessoas Que participaram Aqui no nosso Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Quero aproveitar E te convidar Para se inscrever No nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Você vem aqui No botão Escrever-se Clica Nesse assinamento Aqui você ativa Todas as notificações Assim sempre que tiver Um novo conteúdo Você vai receber Um alerta Interaja com a gente Também aqui Através das redes sociais Da TV Evangelizar Que bacana Minha gente Então você chegando Aí já participando Da nossa live Ao vivo No Facebook Deixe lá o seu pedido De oração E faz uma coisa Liga para a gente Também 41-322-160 Daqui a pouco Quero atender A sua ligação Ao vivo Aqui no programa 41-322-160 78 Nós vamos ver agora Imagens do nosso Call Center Nossos anjos da guarda Nossos anjos Aqui da TV Evangelizar Olha só Agora a pouco A Ellen Estava lá No Call Center Estava lá Né Ellen Acompanhando o trabalho Dessa equipe Maravilhosa Da TV Evangelizar Então liga agora Seja também um associado Da obra evangelizar É preciso 41-322-160 Deixe o seu pedido Deixe o seu pedido de oração Nessa cesta da misericórdia E essas pessoas que estão aí Minha gente Não são robôs Máquinas Não são computadores Mensagem gravada São pessoas Seres humanos Missionários Da obra evangelizar Anjos Que vão levar o seu pedido De oração Até o nosso Deus Até o sagrado coração De Jesus Nesse dia Da misericórdia Porque evangelizar É preciso É preciso Canta bonito Evangelizar Evangelizar É preciso Evangelizar É preciso evangelizar E hoje estamos evangelizando Pela misericórdia Com esse tema Hoje tão forte gente É um tema forte Falar de pecado Para todos nós Que somos pecadores A começar por mim É sempre um tema forte Porque o pecado Eu dizia O padre Zezinho Dizia Eu também dizia O pecado Fere O pecado Traz dor e sofrimento Olha o pecado Primeiramente Fere a dignidade humana O pecado Fere o coração De Deus Eu acho que Deus Sofre muito mais Com o nosso pecado Até do que nós Vamos colocar assim Deus não é capaz de sofrer Mas vamos dizer Coração de pai Você que é pai Você que é mãe Sabe o que eu estou falando Quando um filho está distante Quando um filho Está rebelde Como sofre o coração Do pai e da mãe Então o pecado Em primeiro lugar Fere o coração de Deus Fere o amor de Deus O pecado também Fere a dignidade humana O pecado tem um aspecto Pessoal muito forte O pecado é sempre Uma atitude pessoal Sim Ele fere Machuca Aquela imagem e semelhança De Deus Que Deus me deu Só que tem um detalhe também O pecado Fere A saúde espiritual Da igreja O pecado pessoal O meu pecado pessoal Repercute no corpo Místico de Cristo Que é a igreja São Paulo não fala Na carta aos romanos Capítulo 12 Na primeira carta aos corintios Capítulo 12 Que a igreja é um corpo E que se um membro sofre Todo corpo sofre Se um membro é glorificado Todo corpo é glorificado Isso é muito verdadeiro O meu pecado Fere o corpo místico da igreja Fere o corpo místico de Cristo Assim como uma coisa boa Que eu faço Uma bênção Que eu recebo Ou realizo Uma bênção Que eu distribuo Por exemplo A obra evangelizar É preciso Como tem trazido Bênçãos para o corpo Místico da igreja O teu sim Dado a Deus Na sua comunidade de fé Isso traz bênção Para tanta gente Repercute no corpo Mas deixa eu te dizer uma coisa O teu pecado E o meu pecado Também traz dor E sofrimento Ao corpo da igreja O pecado pessoal Repercute na comunidade Repercute na comunhão Dos santos também O pecado pessoal Traz dor Não só para mim Eu posso dizer Ah o pecado é meu Mas esse meu pecado Traz dor E sofrimento também A tanta gente A tantas pessoas E ao coração Do nosso Deus As vezes As pessoas tem tanto medo Olha nós vivemos Num país gente Onde as pessoas tem medo De tantas coisas É muito comum As pessoas virem procurar Gente Padre Eu tenho medo Porque alguém Está com inveja de mim Eu tenho medo Porque no meu trabalho Alguém comentou tal coisa Eu tenho medo Porque pode ser Que alguém esteja Fazendo alguma coisa Contra mim Eu tenho medo Porque isso Porque aquilo Eu acho que o grande medo Não é medo Mas o grande cuidado Que a gente tem que ter Não é tanto com relação Aos outros Não é tanto com relação As outras coisas exteriores Mas o grande cuidado Que a gente tem que ter É se o pecado Não está tomando Aquele espaço Que é do amor Na sua vida Talvez o grande medo Que a gente ter Como diz Jesus Não ter mais Os que matam o corpo Mas não podem matar a alma E não que o pecado Possa matar a alma O pecado não pode matar a alma Claro que não pode Se o pecado matasse A graça De Deus A gente teria que batizar De novo Depois que a gente peca Depois que a gente peca Tem a expressão No catecismo Pecado mortal Pecado de matéria grave Feito deliberadamente E com pleno consentimento Da vontade É um pecado grave É um pecado grave A gente tem o termo técnico Inclusive o catecismo Usa esse termo também O pecado mortal Mas não quer dizer Que o pecado mata a graça Ele paralisa A caridade Ele paralisa A ação da graça Na vida da gente Mas ele não mata O pecado não tem O pecado não tem esse poder Deus não deu esse poder A Satanás Ao pecado E ao mal Então o pecado Não mata a graça Repito Porque senão A gente deveria Batizar de novo Depois que peca O pecado Ele não é capaz De suportar A força da redenção De Jesus Então meu irmão Nessa sexta Eu quero te fazer uma pergunta Quando é que foi Sua última confissão Quando é que foi Que você se apresentou Diante do sacerdote Se aproximou Desse sacramento Maravilhoso E tão mal entendido Às vezes até zombado Da reconciliação É o sacramento Onde Deus esgota Sua misericórdia O seu amor E o seu perdão Nós vamos Para o nosso intervalo Como passa rápido Nosso tempo Minha gente Daqui a pouco Quero voltar com você Nesse tema Tão especial O tema Do pecado Mas o tema Da misericórdia A dor As consequências Do pecado Mas a ação Misericordiosa Do nosso Deus Que nos salva E que nos redime Nós vamos para o intervalo Louvando a Deus Para a sua misericórdia Pega o seu telefone Liga para a gente Daqui a pouco Quero receber sua ligação Não sai daí não Quero voltar com você Daqui a pouco No segundo bloco Do nosso programa Até mais O coração sagrado De Jesus Que aberto está Pode então Entrar Até descansar Seu Deus ali espera E quer lhe amar Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Que tem o dom de amar Que sabe Que sabe perdoar E deu a vida Para nos salvar Olha realmente O Padre Joãozinho Grande Padre Joãozinho Estava muito inspirado Quando compôs Essa música Gente Um coração Eu conheço um coração Dizia ele Que é manso Humilde e sereno Que tem o dom de amar Que sabe perdoar E deu a vida Para nos salvar E aí No refrão Como é que é Carlos? Como é que é Nil? Jesus Manda o teu Espírito Manda teu Espírito Para que? Para transformar Meu coração Jesus Manda o teu Espírito Senhor Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Ok minha gente Bem-vindos Você que está chegando agora Deus abençoe Obrigado pela sua audiência Que Deus te abençoe E derrame a misericórdia No seu coração Nessa cesta da misericórdia Não é verdade? Ellen O povo nos acompanhando Aí pelas redes sociais Pelo link aí Pela live Do Facebook Deixando o pedido de oração É uma multidão Nos acompanhando Não é Ellen? Verdade Padre É com muito carinho Que a gente continua Acolhendo a sua participação E eu já quero falar pra você De caravana missionária De Jesus das Santas Chagas É a nossa devoção Chegando a cada vez mais lugares E hoje teremos A primeira caravana missionária Que vai acontecer Na cidade de Lagoa do Carro Lá em Pernambuco Lá na paróquia Nossa Senhora da Soledade Hoje sexta Às sete da noite Lá na paróquia Nossa Senhora da Soledade Que tem como arcebispo Dom Francisco de Assis Dantas Na diocese de Nazaré da Mata O paroco É o padre Sérgio Santana E quem vai celebrar hoje Lá é o padre Renato A que dá obra evangelizar O endereço dessa paróquia Fica na Praça Soledade 195 Em Lagoa do Carro Pernambuco Amanhã também teremos Caravana missionária Isso mesmo É a primeira caravana Missionária De Jesus das Santas Chagas Na cidade De Sede Olinda Que tem como arcebispo Dom Antônio Fernando Saborido Vai acontecer amanhã sábado A partir das seis da tarde Na arquidiocese de Olinda E Recife O paroco é O Monsenhor José Alberico Bezerra O celebrante Será o padre Renato A que dá obra evangelizar O endereço Dessa caravana Fica no alto da sede Sem número Carmo Em Olinda Pernambuco E também teremos caravana No próximo domingo Dia 26 Às quatro da tarde Que teremos Nessa caravana A gente reza O texto das Santas Chagas Nós demonstramos A nossa devoção A Jesus das Santas Chagas Na caravana Do próximo domingo Ela vai acontecer Na comunidade De São Sebastião A partir das quatro da tarde Lá na diocese de Caruaru Que tem como arcebispo Dom José Rui Gonçalves O paroco Padre Fernando de Lima E teremos o celebrante Padre Renato Levando aí A caravana missionária De Jesus das Santas Chagas É a nossa devoção Não é padre? Levando aí A devoção De Jesus das Santas Chagas A tantos lugares Que coisa maravilhosa Minha gente A caravana De Jesus das Santas Chagas Levando bênçãos Levando essa devoção Tão forte E tão ligada Ao mistério pascal de Cristo De Jesus das Santas Chagas E nós estamos ao vivo Com o padre Renato Nosso irmão aqui Da obra evangelizar É preciso Nós temos aí um link Com o nosso padre Renatinho Que está lá em Recife Lá no Recife Lá em Pernambuco Padre Renato Quero falar com o padre Renato Vamos encher a tela Com o padre Renato Minha gente Porque olha Ele vai trazer agora A programação E as bênçãos Que já tem assistido Tem testemunhado Tem visto Lá direto De Pernambuco Para a gente Quero falar com o querido Padre Renato Padre Renatinho Com você Padre Renato Traga bênçãos Aí para o nosso programa Com a palavra de hoje Bom dia Padre Francisco Bom dia Ellen Todo esse nosso time De primeira Aí no programa Com a palavra Nós estamos aqui Ao vivo Diretamente De Recife Para trazermos Para você Um pouquinho Da experiência Desta nossa Já caravana Das Santas Chagas Que no ano De 2020 Vai continuar Para todo Canto Do Brasil Nós estamos Na nossa Primeira Caravana Do ano O coração Está batendo Mais forte Padre Francisco A Ellen Já passou Aí para você A agenda Dos três Dias de caravana Que vamos viver Hoje na cidade De Lagoa do Carro Amanhã na sede Olinda E domingo Na cidade De Gravatá Você já acompanhou Os horários E cada local Que vamos nos encontrar Eu Padre Renato Estou aqui Já com tudo Preparado Uma equipe Maravilhosa Da nossa TV Para podermos Juntos Reunir Tudo Que estamos Vivendo aqui Que já já Também você Confere na TV Em blocos Especiais Já queremos dar A nossa gratidão A toda a família Da TV Evangelizar Aqui do canal 47.1 Da região De Recife Da região De todas as cidades Aqui próximas Que tem o seu canal Próprio E que faz parte Dessa nossa obra De evangelização O Brasil inteiro Ligado Conosco Você que ainda Não conhece A experiência Da caravana Missionária Das Santas Chagas Trata-se De um momento Maravilhoso Onde somos Uma equipe Missionária Que vai Até a sua Comunidade Até a sua Paróquia Para uma noite De fé E de devoção Levamos O ícone Oficial Da imagem Das Santas Chagas Do Senhor Que passeia No meio Do povo Certamente Operando Graças E maravilhas Adoração Ao Santíssimo Sacramento E existem Algumas coisas Que certamente Não dá Para contar Porque só Quem viveu Uma caravana Das Santas Chagas Sabe Como é Eu já quero Te dar o número Do telefone Especial Onde você Liga Você conversa Com o paroco Da sua paróquia Liga Para nós E eu quero Ter alegria Eu e um grupo Grande de padres E de membros Da obra Vamos ter alegria De estar aí Na sua cidade E na sua comunidade O número Para a caravana Das Santas Chagas É 041-3221-6049 Gente O calorão Aqui está Grande demais É tempo De verão Turistas E moradores De Recife Animados Mas também O calor E a graça Do Espírito Santo Não tem como Não amar Esta região E esse povo Três noites De muita bênção E de muita graça E daqui a pouco Queremos estar Também Aí Na sua comunidade E junto De você Com a caravana Que precisa visitar Os quatro cantos Do Brasil Daqui do Recife Eu me despeço Trazendo Não é Minha bênção Já entregando Para o Padre Francisco Que continua Com o programa Com a palavra E a obra Evangelizar Que não pode parar Até mais Que coisa maravilhosa Obrigado Padre Renato Padre Renatinho Falando com a gente Direto do Recife Minha gente De Pernambuco Onde Três noites De muitas bênçãos E graças Serão derramadas Aí no nosso estado De Pernambuco Em várias dioceses Aí especialmente Na região metropolitana Do Recife Deus abençoe O Padre Renato Que está com calor Lá minha gente Nós aqui em Curitiba Está fresquinho Não é que tenha Tanto ar condicionado Não é que está fresquinho Mesmo aqui em Curitiba Mas como ele dizia Muito bem O calor O calor do amor Do fogo Do Espírito Santo Da graça de Deus Aquecendo todos os corações Deus abençoe O povo de toda a região Nordeste O povo do Nordeste Dos estados do Nordeste Pessoal de Minas Gerais De Norte a Sul do Brasil Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul São Paulo Minas Gerais Já falei Espírito Santo Enfim Mato Grosso Mato Grosso do Sul Vamos falar aí Do Amazonas Pará Rondônia E todos os estados Do Norte a Sul do Brasil Acompanhando 24 horas por dia A programação da TV Evangelizar Nós estamos com o programa Com a Palavra Minha gente Hoje com um tema Muito especial A força destruidora Do pecado Até falei baixinho Agora Porque realmente O pecado tem uma força Destruidora E nós conhecemos Os chamados Pecados capitais A gente chama eles De vícios capitais Nós vamos ver Algumas telas agora Falando justamente Dos pecados capitais O primeiro deles A soberba A soberba Que é um pecado É um dos pecados capitais A soberba E a avareza Dois pecados capitais Olha só A soberba É a estima exagerada De si mesmo E o desprezo Pelos outros Estima exagerada De si mesmo E desprezo Pelos outros E a avareza O desejo Desmesurado Do dinheiro E das posses Olha só Esses dois pecados Capitais Gente Tem a ver Com o egocentrismo Aliás O pecado todo É uma questão De egocentrismo De egoísmo De fechamento Ao amor Olha só A soberba Estima Exagerada De si mesmo E desprezo Até pelo próprio Deus Como diz Santo Agostinho E sobretudo Desprezo Pelo próximo A avareza A relação Doentia Com as coisas Materiais Com os bens Materiais Com o dinheiro Com o ter Com esse verbo Tão importante E é importante Que a gente diga De vez em quando Aos bens materiais Quem é que manda Em quem Se eles se estão Mandando na gente Cuidado É nós que devemos Mandar neles Eles são ótimos Servos Mas são péssimos Patrões Quando estão A serviço Da gente Os bens materiais São muito importantes Mas quando Nós estamos A serviço Deles Quando a gente Se coloca Como escravos Deles Ai 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 fica complicado Peçamos a Deus Que nos livre Da soberba E da avareza Tem também Outros dois A luxúria E a ira Nós vamos ver a tela Agora com esses dois Vícios ou pecados Capitais A luxúria É o apetite E o uso Desordenado Do prazer sexual E a ira O impulso Desordenado A reagir Com raiva Contra alguém Ou algo Veja só que coisa Gente O prazer sexual A sexualidade humana É um dom Maravilhoso De Deus É dom de Deus A gente tem que parar De imaginar Que a sexualidade Da gente É uma coisa feia Que Deus quase que Colocou um castigo Na gente Nos dando Órgãos sexuais Ou a sexualidade Porque não é só Os órgãos sexuais Ou genitais Que fazem parte Da nossa sexualidade Nós todos somos seres Sexuados Isso é dom de Deus Isso é graça de Deus Deus seja louvado Pela nossa sexualidade Pela sexualidade humana Mas não só A luxúria Não só Os pecados capitais Mas O pecado em si É uma distorção Das coisas santas E boas de Deus Quando a gente vive De maneira desregrada De maneira Miserável A nossa sexualidade Que é dom de Deus Aí está a luxúria E a ira O impulso Desordenado A reagir com raiva Contra alguém Contra alguma coisa É quando a gente Se torna escravo Da nossa própria Ira É quando a gente Se torna escravo Da gente mesmo Veja que coisa terrível Então Os pecados Consistem justamente Disso Nas distorções Das nossas relações Santas e boas Outras Outras duas Dois pecados capitais A preguiça E a inveja A tensão Com a preguiça E com a inveja A preguiça É a falta de vontade No cumprimento Do dever E No uso do ócio A inveja Ai a inveja Que coisa terrível Gente Olha se você Levantar de madrugada Tiver insônia A primeira coisa Você tem que dizer Senhor me livra da inveja Que coisa terrível A inveja A inveja é quando A gente está ruim Está mal Porque o outro Está bem A inveja é quando Uma coisa boa Do outro Faz com que ele Se torne o meu inimigo Pelo simples fato De aquilo me incomodar Me trazer dor Ou bem A coisa boa do outro Me machuca Olha que coisa terrível Gente Que pode tomar conta Do coração do ser humano Então A preguiça Outro vício Capital terrível A preguiça É quando a gente O ócio é importante Nós precisamos O corpo precisa Do descanso O corpo precisa Da restauração Mas quando a gente Se entrega ao ócio E não tem aquela coragem Ou aquela dignidade De enfrentar mesmo Porque olha gente É até a lei Do menor esforço Se a gente for obedecer A gente A nossa natureza A gente vai cair Em todos esses vícios Capitais aqui Olha o último A gula A gula É a busca excessiva Do prazer Pelos alimentos E pela bebida Olha só A busca excessiva Desregrada Desordenada Como é importante Como é dom de Deus Os alimentos Como é uma coisa maravilhosa A gente poder se alimentar É a coisa mais terrível Quando o ser humano Não consegue comer Por exemplo Eu já acompanho Eu fui capelão de hospital Durante tantos anos Mais de nove anos E como é terrível A gente vê a pessoa Que não consegue se alimentar Mas quando a gente Não tem uma relação Ordenada com os alimentos Isso também machuca O coração de Deus Então minha gente Numa palavra Numa palavra O pecado é quando a gente Resolve seguir A nossa natureza Ou a nossa concupiscência A inclinação Que nós obtivemos A partir do pecado original A concupiscência é isso É a inclinação Ao pecado É quando a gente Resolve seguir Essa natureza Corrompida pelo pecado Ao invés de seguir A graça Dentro de nós Existe essa força Tremenda Maravilhosa Da graça de Deus Desde o dia Do nosso batismo Fomos inundados Pela graça de Deus Então Vamos viver Segundo a graça Vamos viver Segundo o Espírito E Com coragem De lutar Contra a força do mal Que insiste em bater Também nas nossas portas O Ellen Nós Temos aí Um material Do jornalismo Falando É um material Muito especial Que você vai trazer Pra gente agora Não é isso? Exatamente isso Padre Hoje Sexta-feira Dia 24 de janeiro Sabe que dia Que é Padre? Hoje é Dia Nacional Do aposentador Aposentado Parabéns Dia Nacional Do aposentado E a nossa reportagem Nossa equipe de jornalismo Fez uma reportagem Muito bacana Pra mostrar que Se aposentar Não quer dizer Ficar parado Muitas vezes Quer dizer Que você vai ter Uma mudança de vida Vai conseguir Desenvolver Outras atividades Quem sabe Uma postoral Na sua igreja Então você sabe Ficar aposentado Não quer dizer Ficar parado Acompanhe o VT Quem pensa Que estar aposentado É sinônimo De ficar em casa Só descansando Está muito enganado Veja o exemplo Da Joelina Aposentada Há sete anos Ela ainda trabalha Para sustentar a casa Inclusive Mudou o ramo De atuação De funcionária pública Virou empreendedora Eu sempre tive vontade De trabalhar Com alguma coisa Que eu mesma Produzisse Alguma coisa Que eu mesma Fizesse E aí eu gostava Muito de costurar E eu comecei Fazendo cortinas Fiz cortinas Para os meus vizinhos E aí as coisas Foram aumentando O vizinho Foi falando Para o outro Foi falando Para o outro E aí começaram As indicações E aí eu comecei Na verdade Assim A me profissionalizar A fazer parceria Com outras Com empresas Com lojas E hoje Eu tenho Um ateliê de cortinas Em casa Trabalho Não dou conta Da minha demanda E estou aí Tranquila Vivendo E sossegada Joelina também Decidiu aproveitar Mais a vida Após a aposentadoria Começou a praticar Atividade física Já ganhou até Algumas medalhas Mas não é só isso Eu adoro rock Então chega Sexta-feira Sábado Domingo Normalmente eu saio Para curtir os rock E aí eu Assim Me liberto Sabe Eu sou outra pessoa Porque você alivia a cabeça Alivia o estresse E de vez em quando Dou umas passeadas De triciclo Pela cidade Pelas praias Para dar uma Desestressada A Joelina faz parte De um grupo Que só aumenta Segundo a última Pesquisa do IBGE O número de aposentados E pensionistas No Brasil Superou pela primeira vez A marca de 30 milhões De pessoas Um crescimento De quase 18% De acordo com esse médico O aumento Na expectativa de vida Trouxe também Uma mudança No perfil dos idosos O idoso de hoje Não é obrigatoriamente Uma pessoa doente E limitada O idoso de hoje É uma pessoa Mais ativa Mais participativa Ele vive a vida Ele não vive Só o passado dele Mesmo com as limitações Que o avanço Da idade traz É essencial Buscar qualidade de vida Para curtir Essa fase Nunca jogar toalha Nunca desistir De viver Se você ouve mal Você bota um aparelho auditivo Mas não vai deixar de ouvir Se você enxerga mal Você bota um óculos Você faz uma cirurgia Para botar uma lente introcular Mas você não vai deixar de enxergar Se você não está caminhando bem Você vai fazer exercícios De reabilitações Você vai pegar uma bengala Mas você não vai ficar em casa Parado Sentado Você precisa viver O seu redor E o principal Sempre se manter Muito ativo Não deixe de ter Atividade física É muito importante Para você ter Mobilidade Para que se movimentar Não seja um peso Na sua existência Faça muita atividade física Atividade lúdica Bastante Brinque Jogue Ria É muito importante A aposentadoria É só uma fase Isso não significa Que a aposentadoria Você tem que ficar em casa Esperando a morte chegar A aposentadoria Foi uma fase da sua vida Que chegou Mas só que você tem Outras coisas Para fazer daí para frente Você tem mais tempo Para viver Você tem mais tempo Para curtir as coisas Que você gosta Para fazer aquilo Que você sonhou Antes e não tinha condições Porque estava trabalhando Porque estava numa vida Estressada Agora você está livre Vai à luta Faça o que você quer Faça o que você gosta Hoje você se sente Melhor do que nunca Sem dúvida Hoje eu me sinto linda Poderosa e feliz Que bacana gente Parabéns A você que já é aposentado Aposentada Você que trabalhou tanto Né gente Trabalhou E continua trabalhando Porque a missão Não para não A gente se aposenta Das atividades aí O pessoal que se aposenta Eu estou longe Da aposentadoria ainda Mas é Não sei se vou me aposentar Deus é que sabe né Mas parabéns a você Que é aposentado Renove hoje a sua esperança Porque não se aposenta Sobretudo não se aposenta Da vida Não se aposenta De Deus Não se aposenta Da fé Não se aposenta Da alegria Da paz Essas coisas A gente nunca se aposenta Pelo contrário Trabalhemos sempre Pela vida Pela paz Pela igreja Pela nossa fé Pelo reino de Deus Deus abençoe E dê muita paz Ao coração E renove a alegria E a esperança De todos os nossos Aposentados Nós vamos Para o nosso intervalo Mas eu quero Que você pegue A sua bíblia Deixa ali pertinho Da sua televisão Daqui a pouco Vamos nos debruçar Sobre a carta de São Paulo Aos romanos Minha gente Hoje capítulo 6 Pega lá Romano 6 Pegue também O seu copo de água Deixe pertinho aí Porque daqui a pouco Tem bênção Na sua vida Bênção no seu lar Bênção no seu trabalho Bênção da sua história Nós vamos Para o nosso intervalo Nós vamos terminar O nosso bloco Segundo bloco Com as imagens Lá do Recife O pessoal Lá preparando Para as caravanas De Jesus Das Santas Chagas E eu daqui a pouco Quero voltar com você Com a sua audiência Rapidinho Por tua chagas Senhor Somos curados Por tua cruz Somos libertados Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Se você está cansado Sem lugar para repousar Venha o coração sagrado De Jesus que aberto está Pode então entrar Até descansar Seu Deus ali espera E quer amar E como é maravilhosa Essa devoção Ao sagrado coração De Jesus Minha gente Como é gostoso Estar Perto do coração De Jesus São João Evangelista Inclinou sua cabeça Sobre o peito de Jesus E as batidas Do sagrado coração De Jesus Transmitiram Comunicaram a Ele Todo o amor Assim também Se você está cansado Diz o Evangelho Você que está cansado Vinde a mim Jesus fala Eu te darei descanso Tomai sobre vós O meu jugo Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Se você está cansado Sem lugar Para repousar Venha ao coração sagrado É a cesta da misericórdia Onde nós nos voltamos Para o sacratíssimo coração De Jesus E clamamos a misericórdia O amor Desse sagrado coração De Jesus Mergulhe hoje também Na misericórdia No amor Do sagrado coração De Jesus Se você está cansado Se você está cansado Sem lugar Para repousar Venha ao coração sagrado Mergulhe Entre no sagrado coração De Jesus O coração O coração dele está aberto Pode entrar Saboreia a misericórdia Do sagrado coração De Jesus E descansar Encontrar repouso Deus espera Por você Com a sua misericórdia O Ellen O Ellen Hoje é sexta-feira E hoje tem Programa especial Do Ironi Espoldaro Não é isso Ellen? Teremos sim Padre Quero convidar você A acompanhar o programa A Poder de Deus Aqui na TV Evangelizar E quem vai fazer o convite É o próprio Ironi Acompanhe Amados irmãos e irmãs De todo o Brasil Dia 24 Sexta-feira Às 15h30 Programa A Poder de Deus Pela obra Evangelizar Ao vivo Às 15h30 Na tarde Na TV Evangelizar Também nas nossas redes sociais Facebook Youtube Ajude a compartilhar Essa boa notícia Quero orar com você Já anote esse telefone Para você entrar em contato Conosco 0 operadora 4132216060 Vou orar com você Pela sua família Pela sua intenção Uma hora De programa ao vivo Quero falar ao vivo Com você também 0 operadora 4132216078 É nessa sexta-feira É 24 Às 15h30 Na obra Evangelizar É preciso Nós e Deus Esperamos por você Espalhe Nas suas redes sociais Esta boa notícia É o programa A Poder de Deus Com ironia Espudaram Nessa sexta A programação Da TV Evangelizar Maravilhosa Você começou bem cedinho Está rezando conosco Está louvando a Deus Nesse dia da misericórdia A sexta da misericórdia Hoje Daqui a pouquinho Tem o programa Experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti Mas eu quero Convidar você agora A pegar sua Bíblia A palavra de Deus A carta aos Romanos Capítulo 6 Romanos 6 E vamos invocar a chama O fogo do Espírito Santo A graça de Deus Para que esta palavra Produza em nós Todo fruto Toda bênção Toda graça Que ela quer nos comunicar Clamemos o Espírito Santo Clamemos ao coração de Jesus Que Ele mande o seu Espírito Santo Para transformar Para inspirar O nosso coração Para acolher a palavra De Jesus Manda a teu Espírito Para que? Para transformar Meu coração Manda Senhor O teu Espírito Santo Jesus Manda a teu Espírito Para transformar Meu coração Vem Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor Neste momento Vosso Espírito Santo Enviai a chama O fogo abrasador Do vosso Espírito Santo E tudo será criado E restaurado E perdoado Todos os nossos pecados Experimentaremos A misericórdia O perdão E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Especialmente a vossa palavra Segundo esse mesmo Espírito Santo E recebamos toda a graça E toda a bênção E toda a consolação Do Espírito Santo Pegue sua Bíblia agora Neste momento Carta aos Romanos Capítulo 6 Versículos de 1 a 23 O capítulo inteiro Na verdade Nós vamos pensar Alguns versículos Deste capítulo Muito especial O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Leitura da carta De São Paulo Aos Romanos Então que diremos Permaneceremos no pecado Para que haja abundância Da graça De modo algum Nós que já morremos Ao pecado Como poderíamos Ainda viver nele Sabemos Que o nosso velho homem Foi crucificado com Cristo Para que seja Reduzido A impotência O corpo Que era Subjugado Era subjugado Pelo pecado E já Não sejamos Escravos Do pecado Cristo Foi morto Uma vez Por todas Pelo pecado Porém Está vivo E continua Vivo Para Deus Portanto Vós também Considerai-vos Mortos Para o pecado Porém Vivos Para Deus Em Jesus Cristo Não reine Pois o pecado Em vosso corpo Mortal De modo que Obedeçais Aos seus Apetites Nem Ofereçais Os vossos Membros Ao pecado Como instrumentos Do mal Oferecei-vos A Deus Como Vivos Salvos Da morte Para que Os vossos Membros Sejam Instrumentos Do bem E A serviço Do bem O pecado Já não Vos dominará Porque agora Não estáis mais Sob a lei Mas sim Sob a graça Graças a Deus Que depois De ter sido Escravos Do pecado Obedecestes De coração A regra Da doutrina Da qual Tendes sido Instruídos E libertados Do pecado Vos tornastes Servos Da justiça Agora Libertados Do pecado E feitos Servos De Deus Tendes Pois Por fruto A santidade E a meta É a vida Eterna Porque o salário Do pecado É a morte Enquanto o dom De Deus É a vida Eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Deus seja Louvado Por esta palavra Por esta graça Que nós Acabamos De receber São Paulo Gente As cartas Dele Quase todas Num dado Momento Da carta Ele fala Da vida Segundo a graça E da vida Segundo A natureza Da vida Segundo o espírito E a vida Segundo a carne A vida Segundo a luz E a vida Segundo as trevas E a palavra De Deus Nos coloca Diante Dessas escolhas Realmente E Paulo Fundamenta O porquê Que nós Devemos Viver Na luz Porquê Que nós Devemos Viver Segundo o espírito Ele fala Aqui nesse trecho Do capítulo Sexto Da carta Aos romanos Cristo Já nos libertou Não só do regime Da lei Mas nos libertou Do regime Da carne Nos libertou Da nossa condição Miserável E condenada Nós fomos salvos Por Cristo E aí então Paulo diz Portanto Procurem viver Segundo a graça Olha gente É muito fácil A gente Colocar Às vezes A culpa Em tudo Na nossa condição Humana Eu falava No início Do programa Às vezes A gente diz Ah pecar É humano É como se a gente Jogasse a toalha É como se a gente Permitisse Que o pecado Faça parte Da nossa paisagem A gente vive Fazendo concessão Ao pecado Às vezes A gente Briga por tanta coisa A gente Rivaliza por tanta coisa Mas acaba fazendo Vista grossa Com o pecado Cultivando O nosso pecadinho Do dia a dia Cultivando O pecado nosso De cada dia E é preciso Meu irmão Minha irmã Que a graça De Deus Haja no nosso coração Que a gente Passa ruptura Com o pecado Não façamos Concessão Ao pecado Claro Nós todos Somos pecadores Todos somos Necessitados Da misericórdia De Deus O próprio Jesus Foi tentado Não pecou Mas foi tentado Sentiu Aquela Condição Carnal Do ser humano De ser inclinado Ao pecado De ser tentado A pecar A tentação Significa isso Que num dado Momento da sua vida Jesus também Sentiu-se Inclinado Vamos dizer assim Motivado a pecar Mas não pecou Venceu a tentação Se o próprio Jesus Foi tentado Quem somos nós Para não sermos Mas não que a gente Vá jogar a toalha E dizer Assim mesmo Eu sou pecador Mesmo E o pecado Faz parte mesmo E eu sou um ser humano Não sou Deus Ah eu não sou santo Às vezes a gente diz Essa frase Eu não sou santo Não Ah Ou então a gente Ah você quer andar Uma de santo Aí Gente O dia que a gente Realmente acreditar Nessa frase A gente está perdido A gente está jogando A toalha E não é assim Jesus nos salvou São Paulo diz O vosso corpo É templo do Espírito Santo A vossa vida é santa As vossas coisas São santas Você é templo De Deus E aí então Vem a nossa Mãe igreja Vem o catecismo Vem a catequese Do santo padre Vem os documentos Da igreja Mas sobretudo O evangelho A palavra de Deus Nos dizendo Fuja do pecado Não é covarde Aquele que foge Da ocasião de pecar Covarde É aquele que faz Concessão ao pecado É corajoso Aquele que sabe Que a sua condição Vai levá-lo a pecar Sabe qual é o melhor jeito De não ser mordido Por um cachorro Muito bravo Muito feroz É não entrar lá No alcance do cachorro No alcance da corrente dele Ou no quintal Onde ele está preso Sabe qual é o melhor jeito De não se queimar No fogo É não chegar perto É não brincar com fogo E as vezes a gente vive Brincando com fogo Olha gente Falando assim Quase parece que o pecado Tem a mesma força da graça Quase parece que o pecado Está ali O bem Está quase com a mesma força O mal está quase com a mesma força Do bem Claro que não é assim O demônio é um cachorro amarrado O pecado já foi vencido A morte já foi vencida Mas é preciso que você tome posse É disso que São Paulo fala Nesse texto Tome posse Dessa vitória Dessa salvação Dessa graça Que Deus já te deu De ser livre E salvo Da força do mal Saboreie Experimente A misericórdia Desse aqui A misericórdia Desse coração maravilhoso Aqui minha gente O sagrado coração de Jesus Nesse momento Quero que você Chegue pertinho aqui Do coração de Jesus E pegue lá o seu copo de água também Que será agora abençoado E uma bênção Será derramada Especialmente na sua vida A bênção da misericórdia Assim como A água nos lava no batismo As lágrimas nos lavam Muitas vezes No arrependimento Na reconciliação No perdão dos nossos pecados Esta água agora Represente Senhor O nosso batismo O banho que nos regenerou Nos salvou do pecado original De todo pecado Mas essa água Represente também Todas as lágrimas De arrependimento Que os nossos irmãos e irmãs Derramam nesse momento Mas lágrimas Que representam a misericórdia Desse e permaneça Sobre esta água Sobre a sua água Sobre a sua vida O seu lar A sua família A bênção de Deus Todo poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Meu coração É o sangue E a água Que jorraram Do sagrado coração De Jesus Chegue também Na sua vida Nessa cesta da misericórdia Estamos encerrando O nosso programa Minha gente Segunda-feira A gente volta Com o programa Com a palavra Fique agora Com o padre Reginaldo Banzotti Programa Experiência de Deus Eu quero agradecer Imensamente a Ellen Que esteve aqui Acompanhando as redes sociais Os nossos cantores Que homenagearam hoje O coração misericordioso De Jesus Deus abençoe Minha gente Vamos cantando Vamos lá Deus abençoe Você que esteve conosco Fique com Deus Com o padre Reginaldo Banzotti Experiência de Deus E até a próxima Deus quiser Tua misericórdia Me alcançou Me restaurou Tua misericórdia Me alcançou Me libertou Tua misericórdia Me alcançou